Jesus foi um pequeno Maria Luisa E o teu nome? Ariel Tu tem quantos anos Maria Luisa? 6 anos Papai e mamãe estão aí? Cadê a mamãe? Muito bem E cadê o papai? Cadê o papai de Mandeveu? Ariel Muito velho Muito velho Pega logo Pega logo Pega um também Esse é quantos anos? 3 Ele vai Vem aqui Diga assim Jesus Jesus Pronto Tenta e se baixar Diga assim Jesus te ama Pronto Tenta e se baixar Mas Jesus te ama Ele vai dar o seu presente? Sim A gente vai dar o seu presente Muito bem Sim Vem aqui Tudo em caro A gente vai dar o seu presente O seu presente Que vem Tenta e se baixar Obrigado.